Bom, salve salve rapaziadinha, tá sol pra caramba aqui mano, mas enfim, tô num lugarzinho da hora, lugarzinho legal, aqui é mata preservada, aqui em Franco da Rocha, já já mostro pra vocês, deixa eu só dar um recadinho, bom galera, no ano passado a gente fez um vídeo, eu e o Beirão né, falando a respeito de uma mudança que a gente ia fazer e tal, que a gente ia pro lugar que a gente tá agora, enfim, resumindo, venho aqui hoje pra falar pra vocês do mesmo tipo de, do que foi falado aquele dia, eu e o Ian a gente vai passar por uma fase de mudança mano, todo ano a gente senta, reavalia como foi o ano e decide o que vai fazer no ano seguinte, esse ano a gente demorou um pouco pra fazer isso, mas foi por conta de muito serviço pra fazer e tal, mas assim rapaziada, apesar de ter bastante serviço pra fazer, não tá compensando ficar com porta aberta, por que? Matemática simples, um mês são quantas semanas? Quatro semanas, correto? Quatro semanas, quantas vezes tem dia cinco no mês? Uma semana vai cair o dia cinco em uma semana, é o dia onde a gente vende, onde a gente vende mobilete, vende peça, enfim, onde o dia, são os dias onde entra dinheiro na oficina, do dia cinco ao dia dez. O que que acontece mano? Ultimamente, esse tipo de festa natal, ano novo, aí já vem carnaval, daqui a pouco já vai vir páscoa, essas datas do começo do ano não tem rotatividade pra nenhum comércio, todo mundo fica parado. Então assim mano, ano passado a gente passou por essa fase, resolveu passar por essa fase e porque a gente tava com um dinheirinho guardado, então a gente decidiu passar pra ver no que que ia dar. Então assim, pra quem tem comércio mano, é assim, sobe e desce, sobe e desce, às vezes vende, às vezes não, entendeu? Então assim mano, pra gente, dá pra ficar de porta aberta? Dá, dá sim mano, dá pra se manter. Porém a gente não consegue receber, ganhar dinheiro, eu e o Ian. O dinheiro que a gente ganha, a gente consegue manter, se virar gasto simples, básico, a gente se vira. Mas, tipo assim, não dá pra tirar uma grana, tá ligado? Não adianta só você fazer o que gosta, você tem que ter um reconhecimento financeiro, senão você não sobrevive. Então assim mano, eu não consegui falar com o Ian, tentei, mandei umas mensagens pra ele, não sei o que tá acontecendo, depois eu preciso ver isso aí com ele certinho, mas ele não tá, tá indisponível hoje, não consegui falar com ele. É assim rapaziada, isso aqui mano, é um sonho pra mim, realizei, tá ligado? E agora que virou o ano, a gente precisa mudar alguns pensamentos, cortar alguns gastos que não tem retorno e começar a pensar de forma profissional. O que que acontece? De porta aberta, a gente tem todo tipo de cliente, todo tipo de cliente. Então assim, a gente paga três semanas pra ter retorno em uma e às vezes não é o retorno o suficiente. Então assim, pra resumir, encurtar a história mano, de porta aberta a gente paga pra arriscar. Se a gente faz o serviço a domicílio, que é a próxima ideia, a gente consegue assim, selecionar clientes. Tipo, cara, eu vou fazer o serviço pra que é mais perto, que é mais rentável, que vai valer mais a pena, que eu preciso levar menos ferramenta. Enfim, tudo isso vai entrar dentro da logística pra saber, por exemplo, tem dois trampos pra fazer no mesmo dia, a gente vai pesar na balança, qual é mais conveniente pra fazer primeiro, entendeu? Fora que tem serviço que não vai compensar a gente fazer, tipo, o cara vai querer que a gente saia da zona oeste pra ir na zona sul trocar uma vela? Não dá, tá ligado? Então assim, a gente vai poder selecionar a equivalência dos serviços, mano. Tipo, ó, o que a gente vai ser necessário se locomover pra fazer? Tal coisa. O que não for a gente puder auxiliar, mano, por telefone, a gente ajuda, cara. A gente faz os vídeos de tutorial, enfim. Mas tem coisas que são complicadas que não dá pra ver no vídeo. Então assim, rapaziada, a gente tá pensando dessa forma agora, esse ano a gente vai entrar com esse tipo de ideia aí e a gente já tá demorando pra fazer isso. Mas enfim, mano, abril é meu aniversário e eu quero ter dinheiro pra fazer uma festinha legal pra mim. Sei lá, me dá um presente bacana. Apesar disso daqui ser uma conquista, eu queria ganhar um presente mesmo de mim. Seria interessante. Mas enfim, rapaziada, eu deixo aqui esse recado pra vocês. O canal não vai acabar agora. né? Talvez a gente dê aquela esfriada de novo por conta de correria. Mas vamos tentar fazer aí a... deixar, né, rotatividade sempre um vídeo diário aí a cada dia pra vocês. E resumindo é isso, rapaziada. Tá cheio de pernilongo me picando aqui, mano, tá coçando as pernas tudo. Mas enfim, mano, a Tiffany tá aqui. Literalmente vai e volta. Pra qualquer lugar que eu quero ir, ela vai e volta. Subi uma pirambeira da porra aqui. Vou mostrar já já pra vocês o lugar. E dizer que é isso, rapaziada. Nem tudo está perdido. A gente vai apenas começar com a ideia que tinha o ano passado, que a ideia era essa, tá ligado? E assim, eu já troquei uma ideia com o Ian. Realmente, galera, não compensa ficar de porta aberta pra poder ter problema, tá ligado? E... é foda. É complicado. Mas tá valendo, mano. A gente não abaixa a cabeça, não. Vamos continuar aí. Quem sabe a gente até não arruma um emprego, guarda uma grana e volta direto na general. Quem sabe? A ideia era essa. A ideia era a gente ir pra general. A gente tá precisando de dinheiro. Tem um brother aí que tá pra ver um esquema aí. Se der tudo certo, vocês já conhecem ele. Não vou citar nem nada, nem falar nome de ninguém, mas vocês já conhecem. E se tudo der certo aí, haverá três sócios. Vamos ver o que o tempo dirá. Se tiver três sócios e a loja na general bombando. Pronto pra oferecer o melhor serviço de qualidade pra todo mundo. Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da... da minha perna coçando, ó. Enfim, rapaziada. Olha só esse lugar. Isso aqui é mais um dos lugares de mata preservada em Franco da Rocha. Ó, Ouro Blue. Que lindo. Mentira. Ouro Black. Olha bem, rapaziada. Olha o pico do Jaraguá lá na ponta. Aquele é o pico do Jaraguá. Essa montanha aqui é o pico do... do Ovo da Pata. Tá ligado? Lá pra cima, lá do lado, lá pra trás. Longe, 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 longe. Vai ser Mariporã, Tibá, esses lugares e tal. E vai ter o pico do Olho d'Água, que é muito chapado também. É muito legal. E vou mostrar o restante pra vocês aqui. Eu tô na área próxima da minha casa. Cerca de uns 5 ou 10 km no máximo. E isso aqui é tudo mata preservada, rapaziada. Isso aqui é tudo Franco da Rocha, mano. Olha o tanto de lugar bacana que tem aqui. Olha que legal. Venham pra cá, rapaziada. Aqui vai ter uns rolês da hora, mano. Se eu convidar, vem, mano. Aqui vai ser louco. Olha aí. Então assim, rapaziada. Aqui está a Tiffany. Como vocês podem ver. Olha bem. Essa é a Tiffany. Beleza? Aí, rapaziada. Resumindo. Aqui está a Tiffany. E aqui estou eu. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham entendido o recado. Não é o fim. É apenas mais uma vez um novo recomeço. A gente é novo. A gente tem várias ideias. E se for pra gente ter várias ideias e deixá-las guardadas, é melhor nem tentar. Então assim, a gente é revolucionário. A gente é novo. Tem muito tempo pra errar e corrigir os erros. Então, vamos tentar as nossas ideias. Se não der certo, a gente arruma um emprego. É isso aí. Convicção, força, fé e a vida em Cristo. Nós vamos pra qualquer lugar. É isso aí. Essa é a Mobi abençoada. A Tiffany. Valeu, rapaziada. Deixa aquele like, comenta e compartilha. Se você gosta do canal, esse novo tipo de conteúdo que a gente está disposto a oferecer para todos vocês. Beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Eu tô em jejum ainda. Tô com fomes. Morrendo de fomes mesmo. Mas tô aqui. Valeu, galera. Tchau, abraços. Beijo, Tiffany. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.